2014 promete ser um ano promissor para quem quer prestar concurso público. Mais de 120 mil postos de trabalho devem ser abertos só este ano. Mas para conseguir o emprego dos sonhos, é preciso muita dedicação e muita paciência. Em 2007, Edna fechou o escritório de advocacia. Um ano depois, resolveu estudar para os concursos públicos. E lá se vão seis anos sobre os livros e mais de 10 mil reais gastos com inscrições e cursinhos preparatórios. Amanhã, ela terá pela frente o primeiro concurso do ano. A vaga é para analista do Tribunal Regional Federal. Salário, 7.700 reais. Quando você vai e faz uma prova, você vê que você está dentro. Tudo que você vê nas questões não é nada inédito. Tudo coisas que você já viu. Então, você fica esperançosa e fala, meu, eu não posso parar agora porque já caminhei tanto. Se eu parar, eu acho que aí sim vai me dar frustração. Neste ano, devem ser abertas cerca de 120 mil vagas nos concursos públicos em todo o país. E em algumas delas, o salário pode chegar a mais de 20 mil reais. As vagas são oferecidas pelas três esferas governamentais e também pelo Judiciário. A Procuradoria-Geral do Mato Grosso do Sul vai abrir nove vagas com salários de até 20 mil e 800 reais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais também oferece remuneração alta, mais de 21 mil reais. Mas para conseguir a vaga dos sonhos, é preciso estudar muito. É o que está fazendo a Bárbara. Ela quer ser funcionária do Banco do Brasil, que costuma ter 500 candidatos disputando uma vaga. Com a concorrência acirrada, a jovem abriu mão do lazer de sábado para fazer teleaulas nesse cursinho preparatório. O mercado de concursos públicos cresce cerca de 40% todos os anos. Esse diretor pedagógico de uma rede de cursinhos preparatórios diz que é preciso ter foco para passar nas provas. O mercado de concursos públicos é preciso ter foco para passar nas provas.